Olá, querido youtuber, querida youtuber, tudo bem com você? Nós vamos estar gravando aí sete questões de matemática básica, tá bom? É de um quiz, aí é o quiz 21 que nós fizemos ao vivo, né? Se você quiser participar ao vivo do nosso quiz, é só entrar no link aí na descrição do vídeo. Qual é a raiz quadrada de 169? Raiz quadrada de 169. Isso aqui é para o pessoal fazer em 20 segundos, tá? Isso aqui é 13, né? Por que é 13? Porque 13 vezes 13 dá 169. Então, aqui ficou a letra B, tá? Nós vamos para a segunda questão. Essa segunda questão aí é tipo raciocínio lógico, tá? Quero ver aí se você conseguiria fazer em 20 segundos. Você pode estar dizendo para nós. Se um polígono tem quatro lados, quantos triângulos podem ser formados a partir das diagonais dos seus lados, né? Vamos fazer aqui tipo... Não precisa ser um quadrado, né? Um quadrilátero qualquer aí, tá bom? E aí nós vamos fazer a diagonal, né? O quadrilátero tem duas diagonais. Aí vai formar quantos triângulos? O pequenininho vai ser um, dois, três, quatro triângulos, né? Aí a junção... A junção do um e o dois forma um triângulo maior, né? Então, seria o terceiro... Um, dois, três, quatro triângulos. Cinco é a junção desses dois. Seis é a junção do triângulo dois e três. Triângulo três e quatro vai dar sete triângulos, né? E a junção do triângulo quatro e um vai dar cinco triângulos. Então, tem esses quatro pequenininhos. Eu vou pintar aqui, ó. Um dos grandes é esse aqui, ó. É a junção do um com dois, né? Aqui daria outro, aqui daria outro, aqui daria outro, né? Então, nós teríamos aí a formação de mais quatro, né? Então, vai dar um total de quatro. Mais quatro. Temos um total aí de oito triângulos, tá? Ficou aqui a letra C. Pessoal, o nosso canal aí está passando por uma reestruturação, né? Porque caiu muitas visualizações. É sério mesmo, tá? É importante você fazer essas três coisas aqui. Curtir, compartilhar e comentar, tá? Se você não fizer pelo menos uma dessas três, é como se nos atrapalhasse, né? Porque o YouTube não vai entender como relevante, tá bom? Então, faça aí. Em uma progressão aritmética, o terceiro termo é trinta. E o primeiro termo é dez. Qual é o segundo termo? Então, se o primeiro termo é dez, né? O segundo nós sabemos. O terceiro é trinta. É porque vai de dez em dez, né? Uma progressão aritmética. O meio aqui é a média aritmética, né? Se você pegar trinta mais dez, dá quarenta. Divido por dois, vinte. Então, o termo do meio aqui é a média aritmética, né? Sai do quê? Dez mais trinta sobre dois, né? Que vai ficar quarenta dividido por dois. E quarenta dividido por dois é vinte, né? Ficou aqui a letra C. Estamos gravando esse vídeo aí, né? Numa tarde. Final de tardezinha aqui no Mato Grosso. Espera aí que hoje nós estamos aqui. Não choveu hoje pela tarde. Choveu de manhã. A tarde choveu um pouquinho. No começo da tarde. Final da tarde fez até um sol aqui, né? Se uma circunferência tem um raio de dez centímetros, qual é a sua área em termos de π, né? Em termos de π, né? Em termos de π, a sua área, né? A área é igual a π vezes raio ao quadrado. O π tem, você pode substituir por três ponto quatorze ou deixa π mesmo, né? Se o raio é dez, dez ao quadrado vai ficar cem, né? Então, cem aí eu coloco cem em π, certo? Então, portanto, aqui ficou a letra C. Uma questão aí bem importante, tá? Se um triângulo retângulo tem quatro unidades, tem um lado de quatro unidades e o outro de três unidades, qual o comprimento da hipotenusa, tá bom? Bom, gente, triângulo retângulo é assim, tá? Ele tem um ângulo reto, né? Então, se ele quer saber o comprimento da hipotenusa, vou colocar a x aqui para a hipotenusa. Aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui eu vou colocar o quatro e aqui o três. Poderia ser três e quatro, não tem problema. Isso aqui tem até uma regrinha do triângulo pitagórico, né? Que é cinco, três e quatro. É uma sequência. Três, quatro e cinco. A hipotenusa aqui é cinco, tá? Mas você pode encontrar usando a propriedade do teorel de Pitágoras, né? Para encontrar a hipotenusa, você pega a hipotenusa ao quadrado. A soma dos catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, se você pegar três ao quadrado, vai dar nove, né? E quatro ao quadrado é quatro vezes quatro, dá dezesseis. Então, quer dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual a vinte e cinco. Então, quanto que é x, né? Então, x é a raiz quadrada disso, né? Para resolver matematicamente, a gente vai saber que x é igual a raiz quadrada de vinte e cinco. Então, x é igual a cinco, tá? Então, aqui nós vemos a forma matemática de estar fazendo aí. Portanto, ficou, né? A letra A. Nós temos mais duas questões nesse vídeo, né? E o vídeo aí... Pedimos para você também, né? Não esquecer lá de ativar o sininho, tá? Verificar lá onde você se inscreveu. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva, né? Ative as notificações. Tem baixado muito o número de pessoas que ativou as notificações. Ative lá, tá bom? Qual o volume de um cubo cuja aresta mede seis unidades, né? Gente, vou desenhar um cubo aqui, ó. Um desenho aí, vamos dizer aqui, cem... É um esqueminha aí, né? Então, seis, seis e seis. Então, o volume... Quando fala de volume, você vai multiplicar seis por seis por seis. Que vai dar quanto? Duzentos e dezesseis, tá bom? Se o número é aumentado em vinte e cinco por cento e resulta em cento e vinte e cinco, qual é esse número, né? Então, ele vai aumentar, né? Nós temos um número aqui, certo? Que vai aumentar... Vai ser multiplicado por um vírgula vinte e cinco. Como é que eu sei que é um vírgula vinte e cinco? Se você pegar cem por cento, né? E somar mais vinte e cinco por cento, isso vai dar o quê? Mais vinte e cinco por cento aqui. Isso vai dar cento e vinte e cinco por cento. Que é o equivalente na matemática. Você pega cento e vinte e cinco por cento. Pega o cento e vinte e divide por cento. Vai dar um vírgula vinte e cinco. Então, por isso que eu estou pegando o número, né? Multiplicando por um vírgula vinte e cinco. Vai resultar em cento e vinte e cinco. Então, quem é esse número? Vou pegar o x aqui, pegar cento e vinte e cinco. Dividir, né? Esse aqui está multiplicando, passa dividindo por um vírgula vinte e cinco. Isso aqui vai dar cem, né? Vai dar cem. Então, portanto, tá? Esse número que se você multiplicar por aumentar vinte e cinco por cento, vai resultar em cento e vinte e cinco é o número cem. Tá bom, gente? Então, ó, nós já estamos aumentando aí, né? O nível de dificuldade das questões, tá? Pedimos pra você aí fazer o famoso CCC, né? Compartilha aí. Curta, comenta e compartilha. Pedimos pra você aí ativar o sininho, né? Nós já pedimos. Não esqueça de fazer isso, tá bom? Eu vou deixar uma palavra aqui, né? Incentivando você. A Bíblia fala assim, né? Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Você sabia que vai chegar o momento, falando biblicamente, em que não vai ser possível mais buscar ao Senhor? Então, enquanto se pode buscar ao Senhor, faça isso, né? Busque ao Senhor.